Batwoman, a nova série do canal DCW, ganhou um trailer final, já que a série estreia a sua primeiríssima temporada no dia 6 de outubro, domingo, junto com a Super Miguel. E quando tem trailer novo, você já sabe o que acontece aqui no Nerd Se Quiser. Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais os comentários. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Fala meus iguais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar a reagir e comentar a esse trailer de Batwoman, eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bem-vindo like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça. Deixe esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de quatro anos aqui que eu trago vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de reação e comentários a trailer, vídeo de review dos filmes que eu assisto e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, que você tem que avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser, assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. Então, como eu já tenho aqui reação ao primeiro trailer, depois vocês conferem no card aí para vocês darem uma olhada e saberem do que se trata, então vamos partir logo para essa reação aqui. Não vamos ficar enchendo linguiça não, né? Sem mais delongas, play! Vamos ver se o Fox vai ser o sidekick dela. Essa aí que vai ser a vilã, né? Acho que é a Renée Montoya que apareceu ali. É isso aí, tá vendo? Esse é o ponto, né? O cara pergunta ali no final, você não é o Batman? Esse é o ponto, cara. Justamente, ele é Batman. Isso é interessante, cara. Eu espero que, se eu ver, pelo menos, alguma coisa que eu já assisti, que eu já assisti nos filmes animados da DC, onde tinha a participação da Batwoman aí, portanto, eu achei muito interessante. Se eu ver algumas coisinhas dessas aí nessa série, para mim, já vai estar de bom tamanho. E tem mais, ela também vai participar do crossover que vai acontecer aí em dezembro, meu. Então, a gente tem que ficar de olho nessa série aí também, ver como é que ela vai se integrar aí nesse universo aí da DCW aí. Mas então, meus iguais, esse aí foi o especial look da mais nova série do DCW, Batwoman. Eu assisti, né? Já estou empolgado aqui para a sua estreia. E quero saber de vocês. Vocês já assistiram a esse trailer? Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Dizendo aí o que você achou. Você se empolgou? Vai querer conferir a série aí, quando ela estrear? Ou não? Mas comente, cara. Não deixe de comentar. Porque, como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. Siga a nossa fanpage Nerd se quiser, para trocarmos essa ideia diariamente. A fanpage é forte a entrada do canal e ali você tem acesso a notícia do mundo nerd todos os dias. O Nerd se quiser também tem Twitter e Instagram. Siga a gente nas nossas redes sociais e é para a gente trocar uma ideia cara a cara, eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir. Então, siga a gente nas redes. Para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like, vocês estão aqui no meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Apresente o Nerd se quiser para aquele amigo que gosta de trocar uma ideia sobre essas séries de heróis aí que a gente gosta tanto. Garanto que ele vai se amarrar. E fazendo isso, se você me ajudou demais, vai continuar seguindo aqui com o canal. Estou tentando aí alcançar os mil inscritos e eu só vou atingir essa marca com a vida de vocês. Vocês compartilhando os vídeos do canal. Falta pouquinho, meus iguais. Dá essa força aí. E para encerrar, eu sou um nerd do século XX. Feliz da vida, no século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.